São Paulo de cima rapaz Legal que essa câmera você precisa rodar né E aí galera, legal ou não é? Beleza aí povo, tá assistindo aí? Treinamentosfire.com rapaz .br, um treinamento de trabalho em altura Brigada de incêndio Acessa lá, treinamentosfire.com.br Só chamar Valeu galera, mais um teste aí da guia 360 Senta, tamo brincando com a bichinha Já já o Rodrigo está com uma na mão também Valeu